Pessoal, vamos falar sobre a campanha do Lula, que está entrando numa enrascada. Parece que o grande problema da campanha do Lula, sabe qual que é? É o Lula. Essa notícia foi sugerida por Miguel Leite, Toucaninja e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, para início de conversa, vamos falar de várias notícias aqui sobre a campanha do Lula para tecer o nosso comentário em cima disso. O primeiro deles é, tadinha da Dilma, o Lula deu realmente um pé na bunda dela. Não que ela merecesse coisa diferente, mas olha o que o Lula disse. Ele disse que a Dilma, o Zé Dirceu e o Zé Genuíno também podem ajudar fazendo nada. Não quer eles nem perto da campanha. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que esse pessoal todo gera um efeito ruim para a campanha do PT. Esses nomes todos, o pessoal lembra, Dilma, Zé Genuíno, Zé Dirceu, esses nomes todos, o brasileiro lembra da corrupção, lembra do quão ruim foram esses governos, o quanto mal esse pessoal fez na eleição brasileira. Então, o Lula diz que ele fala, não, então esse pessoal, eu quero distância, não faz nada não. Ajuda não fazendo nada, ajuda ficando quieto, não aparecendo. Olha que coisa indelicada para a Dilma. Mas ele está certo, de fato, esses nomes todos prejudicam o Lula. Mas sabe qual o nome também prejudica o Lula? O nome do Lula. O Lula está ligado a essa coisa toda de corrupção. O Lula sem perceber, sem querer, ele está percebendo o problema, que é ele mesmo. Realmente, de fato, o Zé Dirceu, o Zé Genuíno, a Dilma, todo esse pessoal está na cabeça do brasileiro como ligado à corrupção e coisa e tal, então isso atrapalha o Lula. O Lula também. E é o que diz o Ciro Nogueira aqui, mostrando que, falando sobre aquela pesquisa do Datafolha, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho, aliás, se a gente pode falar de uma vez aqui, o Datafolha continua dando uma vantagem enorme para o Lula, que inspiraria outra coisa do Datafolha. Datafolha é Datafolha, meu amigo. Mas até lá, eles deram uma maneirada na coisa. Lá em dezembro, haviam 26 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro. Agora, tem só 17 pontos. Ou seja, até no Datafolha está mostrando o que está acontecendo. E daí o Ciro Nogueira falou que, o óbvio, o que está acontecendo? Quanto maior é a exposição do Lula, quanto mais o Lula aparece, mais ele perde voto. As pessoas que dizem que votam em Lula é porque lembram do nome, ou não estão preocupadas, falam qualquer coisa na hora de dizer que vão votar. À medida que o nome do Lula aparece, que as pessoas lembram do Lula, e realmente, quanto mais o Lula aparece na televisão e coisa e tal, pior para ele. Ou seja, da mesma forma que Zé Dirceu, José Genuíno, Dilma tiram votos do Lula, o próprio Lula também tira votos dele. E aí é uma coisa complicada, porque como é que ele vai fazer a campanha se cada vez que ele aparece, ele tira votos dele mesmo? Enfim, é o que está acontecendo, o que está havendo é exatamente isso. É o que eu avisei desde o início. O Lula está nesse momento, o pessoal colocou o Lula como candidato, exatamente por quê? É o único nome que você poderia colocar de forma, digamos, crível, que as pessoas iriam acreditar que ele estaria na frente de Bolsonaro. Quem que você colocaria se não fosse o Lula? Colocar o Alckmin? O Doria? Não tem chance, nenhum desses tem chance. Então, no final das contas, botaram o nome do Lula para tentar tirar voto do Bolsonaro. Mas eles sabem que o Lula é inviável. O Lula, cada vez que aparece, piora a situação dele. E o Ciro Nogueira mandou a real muito sério aqui. O Lula é o maior anti-Lula. E é isso aí mesmo. É o que acontece de fato. E eles próprios estão sabendo disso. Enfim, essa pesquisa, lógico, datafolha, datafolha, ignore totalmente. Mas repara como é que até eles estão meio sem jeito de conseguir manter a mentira que eles estão mantendo. Está na cara que são números aprontados e coisa e tal. Ainda é um absurdo como que Lula vai estar 17 pontos na frente de Bolsonaro. Não tem lógica nenhuma isso. Mas, apesar de que é uma situação realmente que mesmo eles não estão conseguindo mentir muito. E tem uma pesquisa que saiu de um organismo internacional, o Massive Color, que é uma empresa de pesquisas do México. Que fez a pesquisa na Colômbia, no Brasil e na França. E aqui, se a gente ver o resultado do Brasil, olha que número bem interessante que é esse daqui. Bolsonaro com 41% e Lula com 35%. Olha só, essa empresa aqui, justamente por não ser uma empresa brasileira, tem uma chance muito maior de estar sendo isenta nessa história toda, de estar realmente colocando números verdadeiros nisso daqui. Eu não sei não, esses números me parecem bem razoáveis, né? E olha só, e está fazendo bem para o Moro também, né? Porque o Moro estava lá nos 7% lá, junto com o Ciro, que aliás o Ciro nem aparece aqui. Botaram os outros nomes aqui. Talvez pela falta do Ciro, acabou que o Moro deu uma esquentada nisso aí, ficou melhor e coisa e tal. Mas repara que realmente dá uma visão que é muito mais próxima da realidade, né? Eu acho que o Lula não tem 35% dos votos, o Lula tem ali os 20, entre 20 e 30% dos votos que o PT tem em toda a eleição. Isso aí ele tem mesmo, existe aí uns 25% de brasileiro esquerdista, aquela elite ali do Leblon, aquele pessoal filhinho de papai que não faz porcaria nenhuma da vida, acaba sendo esquerdista, uns 25% tem. Mas não passa disso, né? E claramente Bolsonaro está bem na frente do Lula. Então assim, não estou dizendo que seja, pesquisa tão antes assim da eleição faz muito pouco sentido, mas me parece muito mais próxima da realidade isso daqui, né? E como se não bastasse, é aquilo que eu falo, o Lula quando aparece, ele aparece já e o pessoal já liga a corrupção, já associa ele à corrupção e não tem como ele fazer uma campanha dessa forma. Mas é pior do que isso, porque o Lula sempre fala as besteiras lulistas que o pessoal é contra, regulação da mídia, não sei o que lá, acabar com a reforma trabalhista, voltar a imposto sindical, esse tipo de coisa, meu amigo, não tem jeito. Ele promete também se vingar do Bonner, da Rede Globo, de não sei o que lá. A Rede Globo está com um problema, é capaz do final das contas ser melhor para ela, o Bolsonaro ganhar do que o Lula ganhar, não vou enganar você não. Quem acha que a Globo vai sair melhor com o Bolsonaro, com o Lula no poder, não. É só o pessoal da lacração que quer, mas a Globo em si, eu não sei não, hein? Enfim, no final das contas, é essa a história. O Lula, cada vez que ele abre a boca, piora a própria situação dele e ele não consegue nem sair na rua sem o pessoal xingar ele de corrupto. E aí aconteceu uma coisa curiosa, né? O Bolsonaro ia fazer uma grande campanha de lançamento da pré-candidatura do Bolsonaro. Só que aí o pessoal alertou, os advogados lá dele alertaram que, olha só, não pode. Porque isso aí seria pré-campanha, seria crime eleitoral. O pessoal vai lembrar isso lá na época da eleição. A gente já sabe que vai ter um monte de partido querendo impugnar a campanha do Bolsonaro, acusar ele de campanha antecipada. E lembra quem vai ser o presidente do TSE, vai ser o cabeça de piroca. Então se entrarem com uma ação dessa, a chance de passar a ação e impugnarem a candidatura do Bolsonaro é grande. Então, pessoal, não vão tomar cuidado. Então eles mudaram a campanha. Ao invés de ser um ato de pré-candidatura do Bolsonaro, virou um ato de filiação ao partido, ao PL. Era lançamento da pré-candidatura do presidente Bolsonaro, passou a se chamar Movimento Filia Brasil, porque filiação é permitido. Então vai ser um grande evento aberto ao público, lá num estádio, num centro de convenções de Brasília. Então vai ser um evento grande, com população aberta ao público. Quem quiser pode chegar lá. E só mudou o nome justamente porque, se fosse pré-candidatura, daria margem a ser crime eleitoral. Aí, beleza. Aí estão falando aqui na Folha, estão falando que o PT também reavaliou. Pensou bem, o PT também iria fazer um evento para lançar o Lula como pré-candidato e resolveu mudar também. O evento não vai ser mais público, vai ser fechado só do pessoal. O Bolsonaro mudou? Mudando o nome do evento. Não, continua público. Pode vir pro pessoal ali. Quem quiser xingar o Bolsonaro, pode ir lá xingar o Bolsonaro. Vai estar aberto ao público. É só ir lá no centro de convenções lá de Brasília. A gente sabe como é que é isso. Sempre tem um ou outro que aparece lá xingando, mas o grosso do pessoal vai apoiar. O Lula não. O Lula não vai nem abrir a boca. Vai fechar tudo. Não vai fazer nada. Porque ele sabe, né, Lula, é complicado. Toda vez que aparece, piora a situação dele. Agora, é aquele negócio. Uma coisa que é preocupante nessa história toda é ver o poder que ainda tem a esquerda. Por exemplo, com o Pacheco. A gente está tendo essa oportunidade ótima agora de passar a questão da mineração em terras indígenas, que é uma coisa que já deveria ter passado há muito tempo. Está na Constituição. A Constituição já fala que é permitido garimpo em terra indígena, desde que tenha o consentimento dos índios. Então, não é que o pessoal vai garimpar na terra indígena contra a vontade do índio. Não. O índio vai ter que aceitar para ter o garimpo lá. E, no final das contas, vai aceitar. Sabe o que ele vai aceitar? Ele vai aceitar porque ele vai ganhar dinheiro, meu amigo. Uma porcentagenzinha lá vai para eles. Eles vão ficar com uma boa grana. Mas a esquerda não quer isso. Por quê? Porque a esquerda é financiada por organismos internacionais que querem manter a Amazônia subdesenvolvida. Querem ajudar o índio. Não, isso vai prejudicar o quê, meu amigo? O índio tem que aceitar. Se o índio não aceitar, não vai ter o garimpo na terra dele. E, lógico, que vai ajudar o índio. Vai dar dinheiro para o índio. Ah, não, mas o esquerdista quer manter o índio lá com a chinela havaiana e short e cocare e não sei o que lá. Não pode mudar a cultura do índio. Mas, amigo, quem tem que decidir para onde vai a cultura do índio é o índio. Ele que sabe. Se ele quiser continuar com cocare e coisa e tal, beleza, ótimo, excelente. Se não quiser, quiser comprar a Hilux dele e ficar andando no mato lá, ótimo também. Não tem nada de mais. Quem decide é o índio que tem que decidir. Ele que é o dono da propriedade. Mas, infelizmente, o Pacheco, o grande bananão do Senado, já abaixou a cabeça para o pessoal da esquerda. Eles botam aqui, não, que ele recebeu ministros do meio ambiente, do governo, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Ou seja, só recebeu gente de esquerda. Só foi gente de esquerda lá. Aí ele falou, não, realmente, vamos segurar esse projeto de mineração. Então, tristeza isso, né? Mas, felizmente, tudo indica, ano que vem não vamos ter mais Pachecão Banana no Senado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.